Estou saudoso, Nono Vaziele. Seqüência, não é? Outra vez, Miguel! Graças a Deus estou vivendo agora Moro na roça como sempre eu quis Realizei meus sonhos de outrora Sou um roceiro e muito feliz O galo cantando, rompendo a hora Bicando a hora do meu despertar No bolivé e o meu café quentinho Ali segrado de muito carinho De felicidade começo a cantar Canto todo dia igual os passarinhos O João de Barro fez sua casinha É quinhão da minha e canta que nem eu Canto todo dia desde que eu me levanto Enquanto eu faço meu trabalho e canto Para agradecer a paz que Deus me deu A estadinha que chega onde eu moro Não é asfalto, é de terra pura O motivo foi que eu tanto adoro Meu pedacinho de boa cultura A minha casa é de sujela Mas dentro dela, meu minho de amor Tenho uma esposa que é uma rainha Que lava, passa, costura e cozinha E é por isso mesmo que eu sou cantador Canto todo dia igual os passarinhos Hoje o João de Barro fez sua casinha É quinhão da minha e canta que nem eu Canto todo dia desde que eu me levanto Enquanto eu faço meu trabalho e canto Para agradecer a paz que Deus me deu Para agradecer a paz que Deus me deu